Olá, irmãos, nós vamos fazer hoje a oração a São Gabriel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos para que possamos captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanados do coração amabilíssimo de nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós, para que compreendendo bem a palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que sejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo, mas atentos ao seu chamado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.